E você, a gente no início da conversa, você falou que você iniciou nas apostas, na Bet365. E você colocou uma grana lá. Qual que era esse valor que você colocou de início? Coloquei R$500. R$500. E você perdeu essa grana em quanto tempo? Ah, cara, demorei uns três meses pra perder. Três meses? Eu ia fazendo apostas, eu, diferente de algumas pessoas que já entram e já saem apostando tudo, eu ia, eu dividia em stakes, né? Eu dividia em stakes de R$20, R$30, mas não era tipo 4%, 5%, às vezes eu colocava 10% e tal. O que pra mim, no meu trade hoje, não é um negócio muito agressivo nos métodos que eu faço, né? Mas na época era um negócio agressivo, eu não sabia. E eu não fazia múltipla, essas coisas, eu só simplesmente... É só simples. É simples, eu fazia simples, não fazia cantos. Eu gostava muito de futebol, então eu sabia se um time era melhor ou não que o outro, se tinha muitos desfalques e tal. Então eu só fazia esse tipo de aposta. E aí eu demorei muito pra perder tudo, e quando eu perdi foi por um controle emocional meu, né? Eu fui lá e descontrole, e fui lá e apostei tudo, e aí eu perdi. Aí sim que eu fui pra Betfair, e aí também perdi tudo por um descontrole emocional meu.